A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, ou seja, não é para ter medo mesmo, porque a gente não está de olho nas circunstâncias e nos abalos, a gente está de olho naquele que vem, naquele que está em absoluto, completo controle, domínio, ele é soberano e nós não precisamos temer, amados. Tem aquele medinho básico, mas nós sabemos quem somos nele, sabemos quem ele é e conhecemos os tempos. Então é por isso que conhecer não gera medo e pavor, pelo contrário, gera esperança, gera preparo, gera identidade, gera tudo de bom.